Caraca, cê é doida Será que o moleque tá de fora? Mas o que eu tô fazendo aqui, na moral? Deixa eu ver se cê cê tá de fora Deixa eu só dar um grito, ó Ó, vacateus Ó, ó O que eu já respondo? Cê é doida? É mentira, rapaz Que roupa essa aí? Ih, tá cheio de tatuagem, véi Que isso, cara? Aham, cê não tinha isso não, mano Nossa Eu tinha sim, pô Faz uma semana que eu fiz isso aqui Nossa, cê é doida, pê Sai de fora de mim, ó Eu fiz uma homenagem a você Esse cara aqui é quem? Ah, o Snorx? Meu irmão Ele é seu irmão? Ah, é, né? Caraca, essa Ferrari aqui, mano Olha a homenagem que ele fez a você aqui Olha o braço dele aqui, ó, o bagulho do dólar Ih, velho, ponte pra cara Olha essa Ferrari aqui Cara, é aí sim, mano O bom que ele é burburo, então eu posso usar o carro do que eu tiver, né? Eita, eita É, pô, então eu posso usar o carro do que eu tiver, né? Não, esqueça essa regra, esqueça essa regra Volta, ó Ô, ô, ô Matheus Eu acho que eu pintar a minha oddidade de Charlie Tá pintado Essa cor é mó da hora Não é da hora Não é pra isso eu não quero matar Eu acho que vou pintar um... Iga, tô com combate daqui, hein, ó Tá ligado, ó Isso aqui foi mal, mas foi eu Quero Eu acho que eu vou colocar aquele peito, peito, tudo, peito, imagina meu primo doido do meu primeiro a preto caralho que todo dia o escondido tá ligado a lembra é um discípulo com a faixa até esse cartão se querendo é meu escarte agora via cartão só com o ventre de que foi tomando eu acho ou mas hoje tem um ponto em primeiro dia lá mateus a faca então sendo e não pode lembrar agora e já quando é que tem já mané que segue que eu não sei onde que é não peguei que não sei onde que era a bomba outra é que será que é da hora será que é da hora você que matem como nós tudo o pai estudava lá que isso é tudo já eu já eu já lembro que ele tinha um quadro que tinha umas treta aqui não é que tem uns cara meio meio chato velho e aí que é invejoso pra caramba ligar os caras é enxato aí o 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